Olá pessoal do canal Curiosidades, hoje nós vamos falar de um assunto que chocou o Brasil e com certeza está correndo aí nos jornais do exterior. Infelizmente nesse acidente morreu Roger Agnelli, ex-presidente da Vale, a sua mulher, os seus dois filhos e o piloto do avião. São Paulo foi palco aí de um acidente grave. O monomotor caiu sobre uma casa na zona norte da capital paulista, próximo ao aeroporto do Campo de Marte. As pessoas que estavam nas casas tiveram que sair pelos fundos usando uma escada. Como vocês podem ver aí no vídeo, um piloto filmou e colocou no Youtube um vídeo mostrando o momento próximo ao horário, a hora que o avião caiu. Como vocês também podem ver nas imagens, as duas casas foram muito danificadas. Segundo o corpo de bombeiros, quatro carros também foram destruídos pelas chamas. Pessoal, esta é a informação do dia. Peço para vocês que não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal para estarem sempre dentro de informações, jornalismo, entretenimento, esportes, games, curiosidades. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.